Música Fala Nerdzinho, aqui é o Kami Com mais um vídeo de The I.O. Olha o nosso bom e velho português A ilha Galerinha, gente está Ainda com o nosso Kami Rex O rei da ilha Muitos inscritos perguntaram Kami, por que vocês não estão jogando no I.O.B. O mapa oficial do The I.O. Brasil Realismo O mapa desenvolvido pelo Diego Zev Galerinha, o Donde Vai fazer, eu acho que quase um mês Que ele brigou lá com um grande E importante desenvolvido da sua equipe Tirou o cara Da equipe E aí não atualizou mais o The I.O. Com isso Todos os mods pararam de funcionar Todo mundo que tinha mapa Parou de Funcionar Os mapas pararam de funcionar em todos os servidores E tivemos que vir Pro modo Legacy No modo Legacy Que é um modo antes das atualizações Não funcionam Dois mods Ou seja O The I.O. Brasil Realismo Tem dois mods Um mod que é o mapa E um mod que são as skins E os dinossauros E os dinossauros modificados E aí Optamos O servidor optou Por ficar com o mod das skins E dois dinossauros Em vez do mod Do mapa Mas assim que o Donde atualizar Isso pode ser a qualquer momento A gente não tem como saber Quando vai ser O mod do mapa No servidor Voltará Mas antes de qualquer coisa Se inscreva no canal Deixe aquele super like E compartilhe Voltaremos a fazer lives Esse final de semana Terão duas lives Uma amanhã Que é sábado E outra No domingo Ih galera Eu vi Eu vi uma presa Hum Eu estou querendo Colocar ninho E fazer um casal Nosso Rex já está adulto É um macho E eu quero Poder Matar alguma coisa Perto da água Para a gente poder Colocar ninho E filhototinho De Rex Eu vi um estego Talvez vocês não tenham Olha O barulho dele aí Tem mais alguma coisa Tem mais algum Dinossauro carnívoro Perto desse estego Não Eu acho que é uma manada de estegos Pelo som Um estego Algum bisco gritou É carnívoro Estego também Então tem mais de um estego Nessa história E a gente está chegando No grande pântano Vamos tentar galerinha Se esconder pela Pela vegetação Pelas árvores Para ele não nos perceber Vamos ficar agachadinhos Se bem que eu acho que ele já entrou No pântano O pântano tem Vegetação Bastante alta E essa vegetação Ajuda muito A camuflar O nosso Rex Que já é Bem verdão Para mim a melhor Skin de Rex Já feita no jogo É essa daqui Cadê esse estego? Estego! Cadê você Estego? Estego! Está ali galera Já vi Eles estão mais à frente Eles estão Em cima do mato alto Essa grama Essa vegetação É tão alta Que quase esconde Um Rex De 5 metros De altura Olha lá Já estou vendo 2 estegos 3 estegos Parece que um é filhote Pelo que eu percebi Um é filhote E a gente Assim como na vida real Vai atacar O mais fraco Como no DA Eu não tenho Aquele velhinho Normalmente Se atacou um filhote Um predador Vai preferir Atacar um filhote Ou um animal Mais velhinho Porque é mais fácil De abater E mais difícil De ele se machucar A gente vai usar O mesmo raciocínio Que aqui A gente vai no passinho Devagarinho Para poder pegar Uma carcassinha Gostosinha É isso aí Galera Vamos lá O estego Ele ataca Se defende Com o rabo Ele tem espigões Enormes Nesse rabo No DA Além da porrada No dano do espigão A gente também recebe Sangramento Tem um Alberto Ali galera Eles estão focados No Alberto Eu acho que eles Não me viram ainda Nem o Alberto Me viu Só que eles Estão numa parte Do pântano Que está Descampada E aí Não tem jeito Eles vão me ver De qualquer maneira Tem filhote O Alberto Já me viu Eles também Já me viram Então O fator Surpresa Já Elvis Já era Não tem o que fazer Mas vamos lá Tem um macho Uma fêmea Um filhote Maiorzinho E tem um filhote Pequeno A gente vai focar No filhote Pequeno Que é o mais Fácil de matar Ué galera Deixaram o filhote Só Uou Nossa Olha o som De quebrar Os ossos Foi uma só Ataque Perfeito Filhote Abatido Agora a gente tem Carne E água Para colocarmos O nosso ninho Vamos ver Quem é que está De rex Fêmea Quem quiser se habilitar Aqui no namoro Ou amizade É só chegar E aí a gente vai fazer O casal com alguém Com algum outro rex Colocar o ninhozinho E criar O nosso Filhote É isso aí galerinha Se vocês gostaram Deixa aquele super like Apoie as séries Apoie o canal Compartilhe Se inscrevam Forte abraço Até a próxima Fui